Este tipo de cartão que não gera cashback, não gera milhas e é sem anuidade para sempre, eu considero ele um cartão de entrada para aquelas pessoas que não conhecem muito sobre o crédito. Depois que a pessoa vai entendendo um pouquinho melhor sobre o cartão de crédito, aí sim ela vai dando upgrade para cartões melhores que têm benefícios melhores. O N26 tem agora a pontuação e a pontuação vai para a Livelo. Quando foi lançado em março os pontos para a Livelo e pagos em abril, esse cartão tinha a pontuação a cada R$ 500 gasto com o cartão, ganhava-se 50 pontos. E em primeira mão para vocês houve uma mudança, porque o N26 Insiders estão testando vários modelos de pontos para definir qual vai ficar com o cartão. E na primeira onda, então a primeira onda desse cartão era R$ 500 gasto, ganhava 50 pontos na Livelo. A partir de agora, comprando com o cartão, pagando a partir de 9 de junho, o próximo corte é 9 de junho, os clientes vão ganhar a cada R$ 10 em compras, um ponto Livelo. Então a partir de agora, as compras que vão ser o corte, dia 9 de junho, a cada R$ 10 em compras com esse cartão, ganha então 10 pontos na Livelo. E aí eu quero aproveitar e começar falando desse cartão para vocês. Quando vocês tiverem a oportunidade de ter um cartão que não tem anuidade nenhuma, e ele gera benefícios, podemos dizer assim, para o dia a dia, o ideal é que a gente busque o custo-benefício que atenda a gente de alguma forma. Tem pessoas que não aceitam de jeito algum, em hipótese alguma, pagar anuidade. Tem pessoas que não aceitam programas de isenção por gastos mensais. E tem pessoas que querem cartão que não tem anuidade. Então nós temos público e temos perfil para todos os públicos. Então, esse cartão, no caso, o N26, quando vocês puderem solicitar ele, quando estiver liberado geral, hoje, somente os clientes insiders que se inscreveram na primeira onda que estão testando esse cartão. Então esse cartão, por exemplo, são 2 mil pessoas que tem ele no crédito. 2 mil pessoas foram aprovadas, o cartão e o crédito. Eu sou o número 1991. E esse cartão, ele não cobra anuidade. Ele é um cartão Mastercard Gold com benefícios internacionais. E além disso, ele traz a pontuação de vela. Como eu falei para vocês, era 500 em gastos para ganhar 50 pontos. Agora é 10 reais em compras para poder ganhar um ponto livelo. De qualquer forma, esse cartão, por ele não ter anuidade, é uma bandeira boa, Mastercard Gold. E tem o benefício de graça do programa de pontos, antes de ganhar um ponto por 10 reais gastos, do que você gastar mil reais e não ganhar nada. Porém, cada perfil se identifica com cada cartão que entenda aí dentro do seu perfil de comportamento. Se o N26, essas 2 mil pessoas têm o cartão, está gostando do cartão, do modelo que eles estão lançando, o N26 é uma opção boa para quem não tem nenhum cartão de crédito que gera benefícios. Então, o N26 seria uma possibilidade para poder conseguir ter os pontos junto a livelo, que é um ótimo programa, e ter um cartão que não cobra anuidade nenhuma. O segundo cartão que eu trago para vocês aí, é o cartão Click do Itaú Platinum, que também não tem anuidade nenhuma. O Click Itaú sem anuidade, ele é um cartão da versão Visa Platinum ou Mastercard Platinum, e você tem os benefícios, no caso, pelo Itaú Card. No caso, agora vai se chamar Itaú Cartões. E o que acontece? Esse cartão que não tem pontos, você não vai acumular nem cashback, nem milhas aéreas. Ele é apenas um cartão que não tem anuidade, vitalício para sempre. No entanto, você tem os benefícios da bandeira, e tem aí os benefícios de cinema, teatros com Itaú, empréstimo pessoal no aplicativo, entre outros benefícios que o Itaú Card tem, como tag de pedágio e tudo mais. Esse tipo de cartão, que não gera cashback, não gera milhas, e é sem anuidade para sempre, eu considero ele um cartão de entrada para aquelas pessoas que não conhecem muito sobre o crédito. Depois que a pessoa vai entendendo um pouquinho melhor sobre o cartão de crédito, aí sim ela vai dando upgrade para cartões melhores, que têm benefícios melhores. E o que eu digo para vocês é o seguinte, nós temos no canal aqui muitos membros e inscritos que começaram pelo cartão do Nubank, do Banco Inter, não conhecendo o mundo dos cartões de crédito. Quando assim começaram a entender, fazer uma sabatina nos vídeos, conhecer um pouco melhor sobre os cartões de crédito, então eles começaram a entender um pouco mais que o cartão que tem o perfil deles não são esses cartões que não tem anuidade para sempre, e sim um cartão que não tem anuidade, mas que eu ganho benefícios com isso. Ok? Depois eu trago para vocês o cartão do Nubank. O Nubank é um cartão, tanto o Mastercard Gold quanto o Mastercard Platinum, que quando você pede o cartão ou abre uma conta e recebe o cartão, ele não tem anuidade para sempre. E um dos benefícios desse cartão do Nubank é as pessoas canalizarem ao programa do Nubank e entender que o cartão tem benefícios pela bandeira Mastercard Gold e Platinum e não cobra anuidade nenhuma no cartão de crédito. Os clientes que se identificam que são 45 milhões que estão hoje usando o cartão do Nubank ativo, o Nubank hoje tem 58 milhões, 45 milhões estão usando o cartão do Nubank, seja no débito, seja no crédito, estão ativos. 45 milhões gostam do modelo estatístico do Nubank. Então, para essas pessoas, um cartão que não gera pontos, que não gera cashback, mas que não cobra anuidade, é bom, é suficiente. Foi ele que me aceitou, foi ele que me quis como cliente. Baseado a essa experiência, esses clientes acabam aderindo a esse conceito de ter um cartão que não tem anuidade, mas não entendem que não tem grandes benefícios. Então, eu já trouxe para vocês um cartão que não tem anuidade, que gera pontos de alguma forma para a Livelo de graça, um cartão que não tem anuidade nenhuma na versão Visa Platinum ou Mastercard Platinum, o Clique, o Nubank que não cobra anuidade no Gold e no Platinum, e que não traz benefícios de milhagem ou cashback para clientes que não tenham o programa Rewards do Nubank. Depois eu trago para vocês um outro cartão que é o Banco Inter. O Banco Inter tem os cartões aí, é Gold, Platinum e Black. Os três não cobram anuidade. O custo-benefício dele é excelente, porque não cobra anuidade. Tem cashback de graça, basta eu cadastrar o cartão, a fatura em débito automático. Só isso, pagar a fatura em dia e não parcelar. Não parcelar a fatura, o parcelado do parcelado. Parcelar a fatura você pode, o que não pode é parcelar o parcelado. Não consigo pagar a fatura, eu vou pedir um parcelamento. Aí você está em inadimplente. Então, neste caso, quando você tem o Gold do Inter, que pontua 0,25, e o Platinum 0,50, e o Black 1%, e os três cartões não cobram anuidade, é um excelente cartão para clientes que também estão começando a se movimentar pelo cartão de crédito. O que você tem o Gold do Inter, que pontua 0,50, e o Platinum 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 0